E viva os povos! E viva os povos! Seja semente verdade, espalhada aos quatro ventos Seja semente verdade, espalhada aos quatro ventos Luz da seara ou do trigo, do trigo sem o joio Luz da seara ou do trigo, do trigo sem o joio Aquilo está em obras, mas para nós sério, não é? Por exemplo, o baile ou qualquer coisa, porque nós aqui não temos nada, nem cinema, não temos nada